Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Martins, eu sou terapeuta sexual e nesse vídeo eu gostaria de falar com você qual mal a pornografia pode causar para o seu desempenho sexual, principalmente no que se refere à ereção. Eu tenho certeza que esse vídeo é pra você. Falando sobre pornografia, é uma prática muito comum dos homens. Em grande ou pequena escala, a maioria dos homens consome pornografia. E aí, qual é a minha observação pra você nesse vídeo? Cuide com a quantidade desse consumo pornográfico. Por quê? Porque esse autoconsumo pornográfico, ele pode causar disfunção erétil psicológica. E por que isso acontece? De maneira bem simples, basicamente os filmes pornográficos, eles proporcionam uma referência disfuncional para o cérebro. Débora, o que é isso? Filme pornográfico são aqueles homens bombados, com pênis grande, com alto desempenho sexual. Mas a gente, pessoas normais, a gente esquece que 5 minutos de filme pornográfico, ele equivale a horas de gravação. Tanto para as mulheres quanto para os homens. E aí, a gente quer pegar aquela imagem daquele filme e a gente quer trazer para a nossa vida cotidiana. E o fato é que os estímulos são diferentes. Ou seja, quando você assiste pornografia em excesso, você começa a andar a ter um ciclo. Que ciclo é esse? Você começa a assistir o filme, e aí você se excita, você se masturba, e aí você volta, você se sente satisfeito e você volta. Aí você assiste o vídeo, você se masturba, você sente o prazer, você tem o orgasmo e você volta. Então, o homem, você começa a ter esse ciclo vicioso. E quanto mais tem essa prática, mais quer praticar. Cada vez que você faz esse ciclo de assistir o filme pornográfico, se masturbar, ter o orgasmo e voltar, você está passando por todo o ciclo de resposta sexual. E se você não sabe o que é ciclo de resposta sexual, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico sobre esse caminho que a gente faz. Aqui embaixo tem o link, depois você assiste isso. Pois bem, quando você se sente satisfeito com essa prática, vídeo, masturbação e orgasmo na pornografia, o seu cérebro libera uma substância que chama dopamina, que é a substância do prazer e recompensa. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente sente prazer no final, a gente se sente realizado. Então, o cérebro, ele dá um comando e aí é liberado no nosso organismo a substância chamada dopamina. E isso pra tudo. Tanto quando você come, quando você pratica um esporte, quando você tem relação sexual e você tem prazer. Esse prazer é a dopamina sendo liberada. Pois bem, quando você tem esse ciclo de pornografia muito forte, o cérebro vai entendendo que aquele estímulo ali do vídeo, ele é o correto. Então, quando você vai ter uma relação sexual com uma mulher real, o seu cérebro, ele entra praticamente em curto. Ele começa a comparar as referências do filme pornográfico com a mulher real. E o estímulo é enviado pro cérebro de maneira diferente. Então, o cérebro, ele não consegue identificar isso e você acaba não conseguindo ter o prazer que gostaria. Uma vez que você não consegue, você não tem a substância sendo liberada, que é a dopamina. E aí, acontecendo essa falha, o nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele quer sempre nos preservar da frustração. Ou seja, se você tem a frustração quando você vai ter relação sexual com uma mulher comum, com uma pessoa comum, com uma parceria comum, aí o seu cérebro, ele entende que a pornografia é o correto. Então, entende? Quanto mais estímulo pornográfico você enviar para o seu cérebro, menos desempenho sexual você vai ter numa relação sexual comum, que é o que a maioria de nós temos. Então, a pornografia, ela pode ser consumida, mas em pequena escala, o mínimo possível, pra que você não tenha esse círculo de liberação de dopamina sempre nesse estímulo errado, na referência errada. Então, por isso que a pornografia, ela faz mal. Débora, eu consumo muita pornografia e eu já sofro de disfunção sexual, de disfunção herético-psicológica. O que eu faço agora? Diminua gradativamente, aos poucos. Por quê? Assim como qualquer droga, você vai sentir muita falta. Se você tirar de uma vez só, aí provavelmente é possível que você não consiga. Então, se você assiste aí quatro horas, cinco horas por dia, diminua pra duas. Se você assiste duas horas por dia, diminua pra uma. Se você assiste uma hora por dia, diminua pra meia hora. Se você assiste cinco dias da semana, diminua pra três, diminua pra dois, diminua pra um. Então, sempre diminuindo aos poucos. À medida que você diminui a quantidade de consumo pornográfico, você vai perceber que o seu desempenho sexual vai começar a melhorar. E aí, eu tenho uma ótima notícia pra você. Aliado a essa diminuição de consumo de pornografia, se você fizer exercício pélvico, meu, show de bola. Você vai começar aí, sim, ser um homem potente. Tá? Como que você vai fazer isso? Aqui embaixo, eu tenho um e-book, que é o e-book que chama E-book para Pompoarismo Masculino. Isso mesmo. Se você nunca ouviu falar, é a ginástica íntima para os homens. Então, clica aqui embaixo, que você vai baixar esse e-book totalmente gratuito. É só você colocar o seu e-mail e você vai receber o conteúdo na sua caixa de entrada e você começa hoje mesmo a praticar esse pompoarismo feminino. Você vai perceber que em duas semanas você já vai sentir aí uma diferença na qualidade de ereção. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, não hesite em entrar em contato. Eu sou sexóloga e eu trato os homens tanto em atendimento presencial quanto no atendimento online. E se você precisa aí de tratamento para, tanto para se livrar do vício em pornografia, quanto para tratar a disfunção erétil psicológica, entre em contato. Aqui embaixo também tem todos os contatos para que você agende aí a sua sessão e o seu programa de tratamento. Clica aqui embaixo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu terei o prazer em lhe responder. E é como eu falo para vocês, quem manda nessa bagaça é você. Então, eu vou falar o que você quer ouvir. Então, o que você está esperando? Clica aqui, deixa pelo menos o seu oi e eu terei o prazer em lhe responder. Abração! Música 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 Música